Bom, galera, basicamente eu tô passando aqui no comecinho do vídeo, velho, porque eu sempre penso que eu tenho que falar isso, mas eu esqueço. Então, quem já acompanha o canal, já conhece o conteúdo, pra quem já conhece o canal ou se você gostar do conteúdo, considere se inscrever aí que eu vou ficar bem feliz, velho. Tamo rumo a 400k, tamo junto demais e fiquem com o vídeo. Bom, manos, estamos aqui com mais um vídeo de Anime Fighters. E hoje é um vídeo que promete, cara, porque, assim, eu upei o Endeavor pro nível que eu queria, que era o 269. Como a gente pegou o Jogamesh, eu pretendo começar a upar ele. Então, ele tá aqui em nível 250, tá ligado? E como eu quero aproveitar que, quando eu tô gravando, ainda tá com evento, né? Mas, daqui a algumas horinhas, provavelmente vai tá saindo. E eu quero aproveitar o máximo possível, então eu quero upar esse Jogamesh um pouco. Então, eu decidi que eu já vou transformar esse Endeavor. Quer dizer, eu não vou transformar porque eu não sei, né? Assim, a gente, né, é uma chance. Então, tudo pode acontecer. E eu pretendo gastar todas as minhas frutas divinas, que é 93. Aí daí a gente vai falar, nossa, aplique 93 frutas divinas pra um divino, né, cara? E sim, galera, porque ele tá com solid gold. Eu pei ele bastante. Então, é uma peça muito importante, se não, a mais importante do meu time nesse momento. E, ó, com 93 frutas, a gente tem aqui 99%. Deixa eu ver aqui com 90 frutas. 99% também, né? Então, com 90, eu acho que é uma quantia boa. E assim, galera, eu não vou fazer enrolação nenhuma. Vai ser sem suspense. Nossa, Prick, você podia fazer um suspense, né, cara? Realmente, eu poderia. Mas eu tô tão ansioso quanto vocês. Então, só fiz, né? No caso, só coloquei aí, vai pra fazer. 90 frutas, ok, galera. Ok, veio, mano. Beleza, né? 14 aqui na base. E assim, gente, dava pra fazer com menos e dá certo? Sim, mas eu não quero arriscar, tá? Eu não quero arriscar. Foi o que eu realmente disse pra vocês. E ele tá nível 269 agora. Então, só ele, mano. Vai nos dar aqui quanto de DPC? Deixa eu ver, ó. 2.8 Q. Beleza. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou equipar alguns Líder 3. Então, equipa esse, equipa esse, esse, esse e esse. E ele já tá dando 3.64.2 Q, mano. Com o personagem. Agora, deixa eu equipar o nosso time full aqui. E o resto, eu vou colocar de Líder 3, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 3 Líder 3. E beleza. A gente fica aqui agora, nesse exato momento, com 8 Q de DPC. Bom demais, mano. Na moral, cara. Aumentou muito isso. E eu só não vou colocar agora na incubadora, né? Senão, tipo, eu já colocaria ele ali por 6 dias. Pra ele pegar level cap logo, né? Que, no caso, é 275. Só que, eu não vou fazer isso nesse exato momento. Porque, como vocês podem ver ali, eu tô com 400 E de dinheiro. Então, eu preciso dar uma farmada antes, né? Isso é louco, mano. Estou em choque. Porque aumentou bastante nosso DPC, tá ligado? Eu pensei que ia aumentar, obviamente. Mas, eu não achei que eu ia chegar em 8 Q não, cara. Nossa, e sério. Se falhasse... Eu coloquei muita fruta divina, gente. E se falhasse, eu ia desanimar tanto. Porque, basicamente, eu fiquei só upando esse personagem. Eu gastei, tipo, todo o meu dinheiro pra upar ele. Fora que tá com solid gold. Então, uma passiva que a chance é 0,013. Aí, não podia falhar. E as frutas divinas, dá pra recuperar. Agora, um Flaming Hero, né? Que, no caso, é o Endeavor. Nível 269 com solid gold. Mano, é muito mais difícil de recuperar. Porque, assim, como é passiva, né, galera? A gente tá falando de passiva. E ainda mais quando a gente fala de passiva. E ainda fala de passiva mythical. Agora, não ter só solid gold, né? Que é uma passiva muito boa. É 0,13. Inclusive, vamos tá fazendo um teste aqui, velho? Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho shard. Calma aí. Nossa, eu tenho que esvaziar esse inventário. Vou usar de feed aqui pro Gilga. Que a gente vai começar a upar ele agora frenético. Qual que é o lugar que eu mais tenho shard? Eu acho que é de Jojo. É, eu acho que é de Jojo mesmo, mano. Naruto também tem muito aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos pra Ninja Vlange. E vamos pegar um comum aqui. E o nosso objetivo, né? É pegar uma passiva mythical. Que, no caso, é a Lucky 3, né? Que eu queria muito melhorar nosso time de Lucky 3. Porém, galera. É difícil. Porque, mano. É 0,13 a passiva que a gente quer. Agora que gastar os shards leva um tempo, né? E como eu tô com o evento, eu nem queria gastar. Por agora, né? Mas só pra ver que realmente é muito difícil pegar uma passiva mítica. Ah, mentira. Nossa, já pensou? Vem uma passiva mítica agora, de primeira, tá ligado? Eu querendo provar meu ponto. Aí vem uma passiva mítica, assim, na primeira ou na segunda tentativa. Meu Deus, sai de perto dessa passiva aí. Ainda mais num comum, cara. Porque o nosso Gilgamesh, ele tá com o Dinos 3. A gente tentou umas 20 vezes pegar alguma coisa. Não vai passar, ó. Não vai passar. Muito troll, velho. Mas a gente teve umas 20 tentativas e veio, tipo, o melhor, assim, foi Dinos 3. Dinos 2, na verdade, Dinos 3. Ó, se fosse Dinos 3, tava ótimo. Tava excelente. Nem estaria reclamando. Mas, realmente, era Dinos 2, né? Aí a gente acabou se contentando com isso. E deixou Dinos 2 mesmo. Mas, olha aí, velho. Não vem passiva mítica, mano? O que que tá acontecendo, cara? Quer dizer, isso daqui é o normal, né? Se viesse já, no caso, com esses spins que eu fiz. Aí, sim, eu acharia muito estranho. E, ó, a passiva aqui que queria vir. Só que não, né, galera? Ela só aparece. Porque vim mesmo. Aí já é outra história. Ó, Luck 3, vem, por favor. Não. Eu não vou tentar todos os shards, não, obviamente, tá, galera? É só eu vou fazer, sei lá, mais uns 10 no máximo aqui. Depois eu quero fazer um vídeo pra vocês. Inclusive, me digam aí se vocês querem. Girando mil shards, tá, gente? Mil shards em busca da passiva ou a secreta, né? Que, mano, pra mim é secreta. Eu nunca peguei, ó. Nunca peguei 0.013. Pra mim é secreta, né? Passiva secreta aí. Ou, né, Luck 3. Uma das duas a gente vai atrás aí. Ai, mano. Veio o Draconic, cara. Mano, veio passiva mítica. Veio o Draconic. Cara, que doideira, galera. Veio aqui, ó. 0.13%. Nossa, já gastei sorte à toa. Agora vai ser complicado. Já pensou, vim, tipo, uma passiva mítica. Aí girou mais um, vim outra. Mas é, galera. Mesmo com sorte, ainda demorou bastante shard pra vir uma passiva mítica. Com esses amigos que já girou, tipo, muito mais que mil shards, assim. Num Divino, por exemplo. Ou num personagem secreto que eles estavam usando no time. E não vinha uma passiva mítica boa, né? Tipo, não vinha as passivas mítica meta. Então, realmente, galera. É um negócio complicado. Ainda mais quando a gente tenta escolher ainda a passiva mítica, né? Ah, mano. Eu queria tanto mais um Luckzinho 3. Porque Luck 3, galera, é muito importante. Tipo, muito mesmo. E basicamente, no jogo, quanto mais Luck você tem, melhor as aridades que você vai ficar pegando, né? Ou pelo menos a chance vai ficar muito maior. E com isso, você vai ganhar mais XP, tá ligado? Vai conseguir upar os seus personagens mais rápido. Fora a chance de vir mais Divinos. Então, ter um time de Luck é muito importante. Claro que tem um fator também mais importante ainda. Que é o fator cagada, né? Se você é uma pessoa cagada com Luck ou sem Luck, você vai pegar as coisas do mesmo jeito. Só que assim, é muito melhor que as coisas sejam mais fáceis, né? Tenha mais chance de... Por favor! Para na Luckzinha 3! Ai, mano. Luck 1, velho. Tanta Luck pra vir ali. Tinha Luck 3, Luck 1 e Luck 2. Coloco na Luck 1. Que era o esperado, né? O jogo gosta de dar uma esperancinha, galera. Eu parei, mano. Eu parei por aqui. Não quero mais ir na passiva. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta pra Greater Trial. Eu acho que é 50 minutos, né? Exatamente, galera. Falta 49 minutos. E eu tô pensando aqui, galera, em gastar os Shards, mano. Em Super Luck. É que vem mais alguma coisa, né? Nunca se sabe. Assim, vai pesquisar divina que aparece um Gilgamesh. Mas eu não posso, tipo, nem reclamar e nem pedir nada por agora. Nem passiva, galera. Porque, ó. Hoje, a gente já pegou até uma passiva Mythical agora há pouco. Então, meio que eu já gastei minha sorte, por assim dizer. E hoje foi o dia que eu peguei o Gilgamesh. Então, é. Não dá, galera. Eu não posso pedir mais nada. Mas eu tô muito ansioso pra ir uma Trial com esse time, tá? De verdade. Inclusive, tá muito bonito isso. E só vamos ficar upando o Gilgamesh, né? Agora ele tá nível 250. Com esse inventário, já foi pro 251. E, ó. Daqui a pouco, ele já vai passar esse Mewtwo aqui com tanque. Na verdade, não vai ser tão difícil, velho. Se ele pegar mais dois levels, acho que ele já passa essa base aqui. E sério, mano. Eu sou muito fanboy. Mano, o Gilgamesh é muito brabo. Fora que na base dele aqui, mano, o Meninão tá sinistro, galera. Ele tá sinistro demais. Porque nível 1, né? Ele já fica aqui com 700 na base, comparando aos outros divinos. É bastante coisa. A diferença do Batman pro Endeavor, no caso, era menor do que do Endeavor pro Gilgamesh agora, ó. Porque é 100. E do Batman, ó. Era 80 de diferença. Então, realmente, o Gilgamesh veio aqui mudando tudo. E depois que a gente upar bastante ele, né? A gente tenta pegar uma passivinha. E aí vai ser GG. Inclusive, já deixa eu estar ativando o time de Lucky. A gente já vai conseguir fazer outro Multi-Open. Aí, beleza, mano. Agora, bora usar de Feed. Será que eu... Nossa, chegou nem na metade ainda. É, já começou a ficar um pouquinho mais demoradinho. Mas tá muito tranquilo ainda. Só a gente vai um Super XP ali. Um Super Lucky. Ele vai upar muito ainda hoje, tá? Mas lembrando, velho, se você não quiser perder nenhum vídeo, já vai se inscrevendo aí. Caso você queira, né? Se juntar à família pra não perder nenhum vídeo. Não esquecer o pliquezão. E são três vídeos todos os dias, tá? Pra quem já é inscrito, mano, tamo junto demais. Beijo, um forte abraço e tchau!